Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu, na medida do possível, estou bem, como vocês viram aí pelo título do vídeo. Hoje eu vim aqui, né, pra dizer pra vocês que vou ficar um tempinho aí sem gravar vídeo pro canal. É... Gente, como todo ser humano, né, nós temos problemas e eu acho que nem tudo a gente deve falar, nem tudo a gente deve vir aqui contar, né? Então algumas coisas a gente guarda pra gente, tenta resolver. E como vocês, eu sei que vocês estão sempre aqui me acompanhando, assistindo os vídeos. Tem muitas pessoas que comentam aqui nos vídeos, que são pessoas que eu já conheço, assim, pelo nome, que eu já me identifico só pelo nome da pessoa. Porque são pessoas que sempre estão aqui, que comentam todos os vídeos, que curtem todos os vídeos. É... Assim como vocês, gente, eu também sou humana. É... Às vezes eu erro, é... Às vezes eu acerto. Nós não somos perfeitos, né? Perfeito é só Deus, né? Quem somos nós? Então, Gi, não tô entendendo o que que foi, por que que você tá falando isso. É... Como vocês já me seguem aqui um tempo, pessoas têm bastante tempo, pessoas têm menos. É... Eu resolvi gravar esse vídeo só pra dizer pra vocês que vou ficar um tempinho ausente daqui do canal. Não sei quanto tempo, espero que não demore. Talvez eu esteja gravando esse vídeo hoje, talvez vocês já assistam aí hoje. Mas talvez depois da manhã, ou na segunda, na terça, eu já poste um outro vídeo, né? E aí, gente, já tem uns, se eu não me engano, uns três dias que eu não gravo vídeo. É... Então, eu sempre gravo vídeo um dia sim, um dia não. Mas, se eu não me engano, já tem uns três ou quatro dias que eu não gravo vídeos. E eu tô falando aqui, pode ser que eu volte daqui três dias, daqui quatro dias, mas pode ser também que eu grave daqui duas, três semanas, um mês. É... Espero que não seja esse tempo todo, espero que até lá eu esteja melhor. Mas, pode ser que demore esse tempo. Então, por isso que eu tô deixando vocês já cientes, pra quem me segue aqui, pra quem gosta de mim, pra quem acompanha meus vídeos, já tô deixando vocês meio que cientes que pode ser que eu demore um pouquinho mais pra voltar a gravar vídeos, tá bom? Então, eu só quero deixar aqui um pouquinho... Quero deixar aqui gravado, explicando isso pra vocês. Então, pode ser aí que eu suma um pouquinho, tá? É... Como vocês me seguem aqui, como vocês assistam o meu vídeo, vocês gostam do que eu posto, então eu achei mais que justo vir aqui falar pra vocês que eu vou ficar um tempinho ausente, tá bom? aqui do canal. Eu sou um tipo de pessoa, gente, que é assim, se eu não estou feliz, se eu não estou bem, se eu tô tendo algum problema, né? Seja lá qual problema que for, gente. É... Eu não gosto de passar pra vocês uma pessoa que eu não sou. Por exemplo, não adianta eu vir aqui gravar um vídeo feliz, alegre, mostrando a minha casa, arrumando, limpando tudo, sendo que dentro de mim eu não estou bem, entendeu? Então, eu não acho justo transmitir pra vocês uma coisa que não é, que não está sendo naquele momento, entendeu? É... Então, por isso que eu vim aqui falar pra vocês que eu vou ficar um pouquinho afastada aqui do canal. Como eu falei, pode ser que daqui três dias, quatro dias, eu volte, eu grave vídeos aqui normal, que talvez eu já esteja um pouco melhor. Mas, somos seres humanos, né? Às vezes é bom a gente tirar um tempinho aqui pra gente. Espero que vocês não esqueçam de mim, tá bom? É... Peço que vocês orem por mim, pela minha vida. É... É isso, gente. Tem coisas que às vezes vêm, né? Que acontecem na nossa vida pra gente aprender, vem de aprendizado. É... Eu às vezes tenho um problema, às vezes você pode estar tendo um problema pior que o meu, né? Às vezes vocês podem estar passando aí por uma fase ruim, uma fase difícil na vida de vocês. Cada um leva consigo, né? Alguma coisa que acontece, assim, na vida da gente. É... Então, não é bom a gente menosprezar ninguém ou o problema de alguém, né? Porque a gente nunca sabe, né? O que a pessoa está passando. Às vezes eu estou aqui com um problema que às vezes parece que pra mim não vai ter fim e tem alguém aí do outro lado que está assistindo esse vídeo que tem um problema pior. Às vezes uma doença incurável, né? Então, não estou menosprezando o problema de ninguém, tá? É só mesmo que eu quero um tempinho pra mim e não quero passar aqui pra vocês uma pessoa que eu não estou sendo no momento. Eu não quero vir aqui gravar um vídeo feliz, alegre, sendo que no momento eu não estou. Pra mim isso seria falsidade, né? Então, gente, eu vim aqui só pra deixar um pouquinho pra vocês esclarecido que eu vou sumir um pouquinho daqui do canal. Como eu falei, vou falar de novo, pode ser que daqui uma semana, duas semanas eu volte. E espero que vocês estejam aqui pra me acompanhar. Não esqueçam do canal. Tem vários vídeos legais aqui. Então, se você é novo aqui no canal e tem vídeos que vocês não acompanharam, tem bastante vídeo legal. Então, acompanha o meu sonho, gente, um dia é ainda trabalhar só pro YouTube, sabe? Trabalhar só pro YouTube, não precisar trabalhar fora, porque é o meu sonho, é o que eu gosto de fazer. Espero que um dia se torne uma profissão, né? Então, não esqueçam de mim, por favorzinho, só me entendam nesse momento que eu estou fragilizada, nesse momento que eu estou passando por um momento difícil na minha vida. É, como eu falei, nem tudo aqui a gente precisa contar, a gente precisa falar. Talvez, quem sabe, mais pra frente, né? Daqui a uns meses. E aí, só peço que vocês orem por mim, pela minha vida. E eu sei que isso vai passar. Se Deus quiser, isso vai passar. E eu espero que quando eu voltar, vocês estejam aqui. Tá bom? Compartilho o vídeo com as amigas. Não exatamente esse vídeo, né, gente? De tristeza, ninguém merece saber e nem ver, né? Mas tem bastante vídeo aqui legal no canal. Vídeos de receitinha, vídeos de arrumação, vídeos da cabeceira que eu fiz, essa cabeceira eu fiz. Tem uma outra cabeceira aqui também que eu fiz, que eu já gravei aqui pro canal. Então, se tem vídeos que você não assistiu, acompanha os outros vídeos, deixa a curtidinha também pra ajudar a amiga. É muito importante os outros vídeos também ter visualização pra gente conseguir crescer, né, mais e mais aqui no canal. Então, eu conto muito com a compreensão de vocês, que são pessoas que já me seguem aqui. Pelos comentários, como eu falei, eu conheço cada um pelo nomezinho que eu já gravei, de cabeça o nome, que eu sempre respondo também. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Peço que vocês orem por mim, pela minha vida. E quando eu voltar, vou voltar renovada, forte, firme, pra gente continuar aqui nessa luta, pra gente fazer o canal crescer. Tá bom, meus amores? Então, vou me despedindo de vocês por aqui. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e fiquem tranquilos que logo, logo eu tô de volta. Tá bom? Vou fazer de tudo pra eu melhorar logo, pra eu voltar logo, logo a gravar vídeos, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, da minha vida, do meu dia a dia. Mas, é isso. Só vim aqui deixar vocês cientes, tá? Pode ser que tenha gente que nem note, né, que nem preste atenção que eu sumi ou que eu não sumi, mas, enfim, eu sei que tem pessoas aqui que tem um carinho por mim, então, são pra essas pessoas que sentem falta, que sempre me acompanham, que eu tô deixando aqui a minha satisfação. Tá bom, gente? Beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.